Cândido, uma palavrinha. Fortíssimos. Fortíssimos e focados. Aproveitámos muito bem os descontos. E agora? Manter. Manter focados. Focados e ir até o fim da Black Friday. Oraço. Nesta Black Friday, a melhor tática é ir à La Roa Merlin. Aproveite pavimento flutuante laminado por 12,99€ m² numa loja, na app ou em laroamerlin.pt